Música Oi minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Recife Antigo Para mostrar para vocês o grande ensaio, né? Do carnaval, porque é assim que pode se chamar Para não dizer que já é carnaval, é um grande ensaio O Recife, a cidade do Recife invadida por turistas Rodamos por todas as ruas aqui, vizinhas ao barco zero E está difícil até, se a pessoa quiser caminhar É frevo, é samba, é baracatu É uma festa gigantesca aqui no Recife Antigo agora E eu estou passando para vocês o mais rápido possível Para vocês verem essas cenas maravilhosas Que está acontecendo por aqui nesse momento Vamos lá Já vou pedindo a vocês que deixem seu like, seu comentário Os que não são inscritos no canal, se inscrevam Ajuda aí ao canal a crescer, a se inscrever, não paga nada Deixe seus comentários E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares Ajuda aí minha gente Ajuda aí minha gente Ajuda aí minha gente Ajuda aí minha gente Ajuda aí Ajuda aí Ajuda aí É verdade. 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 É verdade.